A responsabilidade é imensa. Ser reconduzido ao cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro mostra que o trabalho foi aprovado pela população. Então hoje eu estou chancelado, tutelado pela população, mas ia ser mais quatro anos. Não tenho dúvidas que o nosso trabalho refletiu nas urnas, fiscalizando, cobrando, denunciando. E eu vou aumentar o trabalho. A população que criou uma expectativa sobre o primeiro mandato, nós vamos aumentar o trabalho principalmente na principal prerrogativa parlamentar, que é a fiscalização. Fazer com que o dinheiro da população retorne para ela com serviço bem prestado, principalmente na área da saúde. Pode contar comigo sempre aí.